O mecânico não te fala, mas eu vou falar Você tá com seu carro que não tá tendo desempenho Faça isso daqui, família, ó Dê uma limpada aqui, ó Nessa peça aqui, o nome dela é sensor de rotação O que você vai ter que fazer, família? É simples e fácil, família É só você pegar um detergente Detergente, detergente tá baratinho, família Tá R$1,99, R$2 um detergente desse daqui, ó O que você vai ter que fazer, família, ó Bonitinho Bota um pouquinho assim, ó Eu já tinha botado um pouquinho ali Vou colocar mais um pouquinho, ó Joga um pouquinho no chão, bonitinho Depois você vem com o pincel Pode ser qualquer pincel, família Passa o pincel, bonitinho Você vai fazer uma limpeza no sensor de rotação Seu carro não tá tendo desempenho Não tá andando bem Faça daqui, família, ó Bonitinho, família Só você limpar, família Porque aqui fica grudado muita sujeira, família Dê uma limpadinha aqui, ó Limpe bonitinho Que você vai me agradecer Pro resto da vida, família Beleza? É isso aí Tamo junto, é nóis